Olá, 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 olá Hoje eu vou fazer um vídeo comendo a sua orelha, comendo a sua orelha, orelha, orelha orelha, orelha, orelha orelha, orelha, orelha Bom, pra quem não sabe esse me aí, eu vou chegar bem pertinho das suas orelhas e fazer alguns sons de masticação de boca pra te relaxar, tá bom então vamos lá eu vou usar esse xícara que eu já tinha usado da outra vez se você ainda não viu tá aqui nos meus vídeos, tá bom tô e é e e e A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AN END A CIDADE NO BRASIL RIP A CIDADE NO BRASIL Bom, então vamos lá, eu vou chegar um pouquinho mais perto do seu ouvido. É um pouquinho mais legal que eu tenho. Tá um pouquinho mais tranquilo. Tchau. 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 eu vou te dar uma olhada sonico 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 Sonics comendo, comendo, comendo as oregano, oregano, oregano oregano, oregano, oregano toko 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 tilko toko aliato aliato Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Comendo com a sua outra hora Outra, 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 outra Tchau, tchau 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 Tôrmo, tôrmo, tôrmo Tôrmo, tôrmo Tinko, tinko Tinko, tinko 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 Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado, relaxado com este vídeo, te recomendo a sua... Orelha, 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 orelha Até a próxima, 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 próxima E aí